Ok, estamos de volta e como foi combinado, quinta-feira passada lá na oficina das tintas aconteceu o sorteio da terceira e última casa contemplada pela promoção fachada legal a casa que irá passar por uma completa maquiagem da sua fachada e da sua face externa vamos lá ver como foi o sorteio Muito bem, nós estamos aqui na oficina das tintas eu estou aqui com o Tiago, que é o dono da oficina das tintas, Tiago Sansone estou aqui com essa dupla que daqui a pouco vai virar uma dupla caipira, Emílio e Samuel Pintores que estão cuidando da parte operacional dessa promoção, né Tiago? e estou aqui com a equipe de atendimento da oficina das tintas e nós estamos aqui para realizar o sorteio da terceira e última casa da promoção fachada legal está acabando, quem participou, participou, quem não participou, não participa mais pelo menos nesse ano, pode ser para o ano que vem então nós vamos pedir aqui para essa turma despejar essa urna aqui para a gente fazer o sorteio, corta aí um minuto Música 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 Muito bem, então está aí o conteúdo da urna, o pessoal está misturando bem as cartas, nós vamos pedir para eles irem jogando para cima, pode continuar, vai jogando para cima. Eu vou pedir para o Samuel, pintor, Samuel fica em pé aí por favor, Samuel fica em pé, o Samuel vai pegar uma carta, você é responsável pelo resultado, vamos lá. É um, joga para cima, é dois, é três, é já Samuel, pega uma. Está na mão, está na mão, vamos lá, vamos de pertinho agora, chega ali perto da câmera. Pode ler o nome ali para, aqui. Leda Rezende, Terez Crispim Elias da Cunha. Muito bem, então está aí a ganhadora da terceira, da pintura, da fachada legal, da terceira e última casa dessa promoção, patrocinada pela Oficina das Tintas. Leda Rezende, na rua Crispim Elias da Cunha. Mostra aqui para a câmera, para o pessoal ver direitinho, está aí. Então, Leda Rezende, você se estiver assistindo, você pode entrar em contato com a Oficina das Tintas. Te procura, né, apesar de que não tem o número aí, mas pode deixar que acha a sua casa e você acabou de ganhar a pintura da fachada e do exterior da sua casa. Vai passar o ano, talvez, se a chuva deixar numa casa pintadinha de novo pelos mestres Samuel e Emílio Pintor, que estão colaborando com essa promoção. Portanto, é isso, a gente encerra, agradece ao Tiago. Muito obrigado, Tiago. E depois nós vamos mostrar todas as casas que foram premiadas agora em janeiro, né, para o pessoal ver direitinho. E agora a gente encerra aqui agradecendo e a gente retorna ao estúdio. Enquanto isso, você fica com Lorena Lousada no Flash Topo Web. Tchau. A Topo Web comemora seus 10 anos com um evento de nível nacional. É a terceira etapa da Copa de Downhill Urbano, que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, na escadaria da Cruz do Monte Parque de Exposições. Semana passada, o presidente da Federação Mineira de Mountain Bike, Rodrigo Rugolini, visitou a cidade para conferir os preparativos. É o assunto de hoje no Flash Topo Web. Confira aí, um beijo, fique com Deus e até a próxima semana. A Topo Web. Na, 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 na Late night, come home Work sucks, I know She left me E muito bem, e agora começa aqui a sessão Água na Boca O Natal em Piuí vale a pena ter do ponto de vista gastronômico Do ponto de vista da gostosura das comidas Não vou falar da gostosura das mulheres piuenses E você não imagina o que Piuí tem de bom pra sua mesa de Natal Graziella Lopes começa a mostrar agora as delícias de Natal em Piuí E começa muito bem Pamonhas Delícia e Tonhamburguer Veja aí E agora vamos pra sessão Água na Boca Se você deseja dar um toque típico mineiro a sua ceia de Natal A dica mais saborosa é esta Pamonhas Delícia A tradicional pamonha do nosso amigo Tututa Uma tradição de mais de 30 anos Produzindo artesanalmente com os melhores derivados do milho do oeste mineiro Aqui no principal ponto da venda das pamonhas Delícia Que fica na Praça Francisco Campos número 15 Além da pamonha, você vai encontrar também O saboroso bolo de milho Simplesmente delicioso para um excelente café de Natal E o típico cural, o mingau de milho verde Tudo embalado em higiênicas bandejas Ou porções individuais O que permite que você leve os produtos Delícia Também em suas viagens Portanto, pamonhas e derivados de milho Delícia Com certeza, um sabor bem mineiro Para a sua mesa de Natal E agora mais uma dica para dar água na boca Estou falando de Tonhamburger, o gostosão da cidade Tonhamburger funciona todos os dias a partir de 6 horas da noite E no cardápio do Tonhão Você encontra nada menos que 30 tipos de sandubas Omeletes, porções, refrigerantes e sucos para o seu lanche Que você pode saborear aqui mesmo Ou solicitar pelo atendimento Delivery VaptVupt do Disque Lanches Tonhão Essa é para você anotar 9941-1170 Ou 3371-4203 Oferecimento está no supermercado Nojas 1 e 2 O Natal que a sua família merece O Natal novitаем Éoutez-nos ter que verá either Ouça 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 Apoio Cultural Revista VAR Tradição e sabor em sua mesa Arroz e feijão dandão Apoio Cultural CBViu E agora vamos falar do self-service mais completo de Pimui Se você estiver de regime, não assista São cenas fortes para quem está de dieta Estamos falando do restaurante Estalo 30 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet Churrasquinho na brasa Seis variedades de sobremesa E toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Apoio Cultural Estalo Restaurante Tá afim de saborear uma bela carne de boi, porco, ave ou peixe? Açougue do Carlinhos Apoio Cultural Açougue do Carlinhos Oferecimento Estalo Supermercado Mojas 1 e 2 O Natal que a sua família merece